De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 11h20 da noite aqui na PB008 em Jacumã. Ainda segundo informações policiais, a vítima, um jovem de 23 anos, identificado por Cristiano Pereira, morador da cidade de Goiana. Ele estava aqui em Jacumã e se dirigia no veículo sentido Jacumã-Conde, quando teria perdido o controle da direção, capotado várias vezes e colidido de frente com essa árvore aqui. O carro está totalmente destruído e o Cristiano ainda preso ali às ferragens. Acidente gravíssimo. E o que chama a atenção é que normalmente esses acidentes acontecem na descida da ladeira. Essa ladeira que vem, quem vem de Conde para Jacumã. Esse acidente aconteceu na verdade ao contrário. Aconteceu na verdade quando o Cristiano vinha sentido Jacumã-Conde subindo a ladeira. Muito estranho. Não se sabe ainda na verdade se ele foi trancado por algum outro veículo. O fato é que o carro capotou várias vezes, bateu na árvore e está ali. O Cristiano dentro, nossa equipe acompanhando com detalhes aqui, o trabalho belíssimo do resgate do Corpo de Bombeiros e também do SAMU que chegaram rápidos. A minha viatura ia para outra ocorrência, outra averiguação. Vamos se deparou para outro veículo vermelho, informando a gente que teria uma capotagem aqui de frente ao retorno de Corujim. Ao chegar no local a gente deparou com o veículo. Os quatro pneus para cima, o cidadão de baixo falando, consciente. De imediato liguei para o SAMU e o bombeiro e aguardei o resgate. O senhor chegou a conversar com ele, ele aparentou ter ingerido bebida alcoólica. Ele contou na verdade como aconteceu esse acidente gravíssimo, sargento? Não perguntei, só apenas chamava o nome dele para ver se ele estava consciente. Há cerca de cinco minutos, esse rapaz aí que também é cristiano, estava na pizzaria dele comendo. Foi isso, Cristiano? Exatamente, há mais ou menos, não cinco, exatamente, uma hora atrás, ele parou ali no meu estabelecimento e comeu uma pizza, tomou uma cerveja e disse que ia para casa e que amanhã ia trabalhar, né? Felizmente a gente recebeu o telefonema que ele estava aqui, o nome dele inclusive igual ao meu, cliente há muito tempo da gente, mora em Goiânia, que nem você falou. E a gente veio aqui, veio que ajuda, mas felizmente estamos contando com Deus aí para salvar a vida do nosso amigo aí. Ele chegou a comer uma pizza, tomar uma cerveja e disse, Cristiano, agora eu vou para casa, eu estou cansado. Isso, eu falei para ele, vá para casa que amanhã a dia ele trabalha e vá para casa, cerca de 15 dias ele trouxe esse carro do conceito, né? Já tinha batido em corurgia aqui, felizmente agora aconteceu isso. 15 dias atrás ele se envolveu em um outro acidente. Um outro acidente. Está aí nossa equipe acompanhando o momento exato em que a vítima está sendo retirada de dentro das ferragens. momento aí de muita cautela, de muita calma, porque é muita tensão. Está aí a vítima já completamente fora do veículo capotado. Está aí a vítima recebendo os primeiros atendimentos no local, após ter sido retirado dentro das ferragens. Olha só o equipamento que está sendo utilizado, uma tesoura, tesourão, equipamentos de resgate do corpo de bombeiros. Está aí, meu Deus, é eu, rapaz, sendo levado agora na maca, todo cortado, bastante machucado. Mas, graças a Deus, a informação que recebemos é que está vivo. Está vivo, nossa equipe acompanhando aqui com detalhes o resgate dessa vítima de acidente automobilístico. Aí, o trabalho, três unidades do resgate do corpo de bombeiros tiveram que vir até o local para socorrer o Cristiano, que agora vai seguir para o hospital de emergência e trauma. Mais uma vez, o bombeiro trabalha com eficiência e com a premissa de servir e proteger a sociedade. Conseguimos trazer nosso treino de socorro aqui, composto por várias viaturas, e fazemos esse belíssimo trabalho. Um pouco de bombeiros em parceria com o SAMU, uma operação bem sucedida. Um acidente grave, mas com empenho de técnica e tática adequada, conseguimos fazer o salvamento e agora a vítima vai ser transportada.